Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro segue em Israel neste terceiro dia de visita oficial ao país. Nesta terça-feira, parte da agenda foi dedicada a negócios. No encontro empresarial Brasil-Israel, o presidente Jair Bolsonaro falou a investidores. Ele destacou as potencialidades brasileiras, como a biodiversidade, a exploração de minérios e a produção de grafeno, e disse que a parceria Brasil-Israel tem muito a oferecer ao mundo. Nós temos no Brasil coisas que quase ninguém no mundo tem, biodiversidade. Terras em abundância, agricultáveis, riquezas minerais, como, por exemplo, só nós temos o nióbio, o Canadá tem um pouquinho. Vamos participar juntos de pesquisas nessa área, como, por exemplo, o material do futuro, que foi descoberto em 2004, agora, há pouco tempo, todo mundo estava vivo aqui, quando foi descoberto o grafeno. Temos uma universidade em São Paulo, a Mackenzie, que trata já há quatro anos de pesquisar isso daí. Dizem que, na próxima década, um trilhão de dólares movimentará a economia do mundo, das maravilhas do grafeno, eu não vi aqui, talvez tenha, se não tiver, vamos trabalhar juntos. Temos a segunda maior reserva de grafite do mundo, e estamos à disposição. A tecnologia, talvez, temos dado um grande passo agora com a Mackenzie, mas, juntamente com Israel, daremos um enorme passo, quem sabe, a vanguarda dos futuros inventos, quem sabe, 10, 15, 20 ou 30% desse um trilhão de dólares esteja à nossa frente. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, O presidente Jair Bolsonaro também defendeu que o governo brasileiro está aberto a investimentos do exterior. O recado que eu dou aos senhores é de confiança, é de novos tempos, novos horizontes. Estamos à disposição dos senhores, empreendedores, os senhores que querem investir no Brasil. É a certeza que serão bem acolhidos, serão bem tratados e que poderão confiar em nosso trabalho. Já o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, reforçou à imprensa em Jerusalém que a relação do Brasil com os países árabes é fundamental. O presidente está disposto a receber qualquer diplomata de qualquer país com o qual nós tenhamos relações diplomáticas. Ele deu alguma orientação específica sobre esses países árabes? Por consequência, nós estamos preparados, sim, para recebermos diplomatas dos países árabes e do entorno, inclusive porque nós temos relações de comércio. Ademais da diplomática, por óbvio, relações de comércio que são muito intensas. É muito importante que nós tenhamos relações comerciais com um amplo espectro de países. Nós sabemos bem que as relações com os países árabes estão relacionadas à questão do Ministério da Ministereza Cristina. Claro, nós temos como uma das nossas principais pautas do mercado de venda externa aquela área. E, naturalmente, nós temos que, se não redirecionar, nós temos que azeitar esse processo. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação também nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.